Fala pessoal, aqui é o Chapa, sejam bem-vindos a mais Castelavânia, o curso da escuridão, estamos nele, Infinity Corridor, nosso penúltima área, penúltima área, eu acho que, uh, dou pra uma poção, verdade, não tô comprando poção, né, e, 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 não tô comprando muitas poções, né, eu acho que é a nossa penúltima área, né, se não for a penúltima área, acho que é, acho que é a penúltima área do jogo, então estamos cada vez mais próximos dele, o fim, senhoras e senhores, dele, o fim, e é isso aí, o que vocês estão achando desta jogatina de, é que aqui o lugar é meio esquisito, porque os inimigos são meio estranho, as coisas são meio estranhas, é tudo meio estranho aqui, viu, vou falar pra você, Esse aqui é a fa... é onde começam a ficar as coisas meio esquisitas, não é um Infinity Corridor tão legal quanto o da Netflix, porém, o da Netflix é mais colorido, não é mesmo, tem um pouco mais de emoção, ah, peraí, o que eu tô fazendo, os meninos tão... Tava com o Edric? Tava com o Edric, né, tava evoluindo o Edric, hein, Edric? Me ajude no momento de evolução, mas sim, ah, ô, é, tome este, já pegar aqui o C, esses caras são meio chatinhos, que eles começam a se defender, é uns negócios meio... Meio chato, você tem que esperar eles comerem, ah, esse cara já morreu e eu... tá, esse aqui tá, ah, esse aqui tá, dá pra bater, ótimo, mas é, pronto, foi todos, time stop sensacional, ó, ouvi mais gente? Ah, vem umas cabecinhas só, mais alguém, mais alguém, mais alguém? Nope, 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 um curse, até uma cabeça aqui ainda, e foi, pronto, ah, se eu não me engano aqui é uma parte só reta, então vambora, sem muitos locais pra irmos, tá, estamos no 2F? Ah, 2, 1F, tá, estou aqui, e já tá aqui, cheio de gente, né, cheio de gente, daquele jeito que a gente o que? Gosta de ver, eu vejo com o meu olhinho um voadorzinho safado, ah, não, uma caveira pulando, desculpa, parecia alguém voando, mas não, era só uma caveira pulando no ar. Opa, quase que eu consigo roubar o senhor, mas é, nada muito, meu Deus, por enquanto, só vocês mesmo, tipo, caveiras comuns número 3, porque essas daqui é aquelas que pulam, ok, e uma grande variedade de, opa, congelamento, boa garoto, você não aprendeu fogo, né, pra gente acertar aquela, aquela outra negócio lá nosso. Acho que não, né, só congelamento mesmo, tudo bem, eu não consigo nem uma arma tão boa ainda, né, talvez agora a gente ficou meio empacado aqui nas armas, né, peraí, tem coisa que eu deixei pra trás, não, 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 tá, vambora, tá, se for onde eu tô achando é isso aqui, beleza, ah, tem que matar todo mundo, joga, ah, e tem vocês também, peraí, tem vocês, meus amigos, vamos lá, habilita pra nós aí a... Ah, não é, habilita pra nós aí o negócio, não, ah, esses pequenininhos, chatos, vamos acertar os pequenininhos, ah, é boa, nossa senhora, rosário, sensacional, e não matou isso aqui, por quê? Você é com rosário, doido? Vai dizer que você, oxe, vai dizer que você se protege com rosários também, aí, aí, é bagunça, aí é bagunça, eles também se protegem com rosário. Ai, 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 viu, só me faltava essa, tem um rosário na minha mão e o menino vai lá e não morre. Oi, gente, nossa, já começa já na minha cara, né, vocês tão vendo que o negócio não vira, né, blib, 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 ok, você evoluiu para um outro maguinho parecido. Aê, Ogre Rod, muito bem, esse é um maguinho parecido, mais um maguinho parecido pra nós, parabéns. Eu acho que eu não vi se eu tinha alguma coisa, né, aliás, congelamento, como é? Como que é o congelamento? Ele congelou alguma coisa, qual é que é a graça? Nossa, olha o combo que eu tô tomando aqui, amigo, vou dar um jeito em vocês. Pronto, opa, opa. Sai pra lá, você. Ô, 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 aê, aê, ô, 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 aê. Como vocês podem ver, né, agora eles começam a jogar, tipo, todos os inimigos possíveis em vocês. Simplesmente é isso. Eu vejo, eu vejo dessa forma. Eu vejo simplesmente todos os inimigos agora, eles podem e vão te acertar. Basicamente. E vão aparecer também, né, obviamente. Meu Deus do céu, não para de vir, caveira, socorro. Aê, Ag... Hã? Aprendeu Agne? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Agne? O que é isso? Oh! Ok, dá um ataque de cruz. Interessante. Ah, pergunta. O senhor tem... Ah, tem mais ainda, ok, tem mais um ainda. Tem mais um nível, ok. Ah, há cabeças. Tá. Cabeças são de boa. Porra, amizade, como assim? Ah, tá, eu tô aqui, beleza. Ah, tem... Tem um save aqui? Ah, tem um save aqui. Oh, beleza. Oh, beleza. Tudo está indo de acordo com o planejado. Muito bem. Ok. Sentaremos e salvaremos, obviamente, hein. Joga aqui. E agora nós temos um grande caminho para andar. Muito bem. Partimos. Ok, pra cá, né? Pra cá. Um grande caminho. Cheio de inimigos a cada segundo. Eu imagino. Mas... Olha! Olá! Esqueci de uma coisa. Tem uma arma nova? Nope. Ok. O senhor, isso eu já não enfrentei também? Acho que eu já enfrentei em outroras também, não é? Tenho quase certeza que sim. Quando matamos um, focamos... Simplesmente focamos em um e esquecemos todos os outros. Ah... Amigo do céu. Dá licença, hein. Foca em um. Foca em um que dá certo. Pronto. Falta você agora. Olá! O senhor joga bomba. O senhor é... Todo serelepe e pimpão, né? O senhor gosta de ser serelepe e pimpão. Então, temos duas portas, as quais vão levar pro mesmo lugar. Então, a gente vai ter que dar a volta em duas vezes. Não tem problema não. É isso que a gente desce. Como dito anteriormente, somente... Oh! Aí, garotinho. Eu acho que é um ataque. O que que ele viu? Amigo. 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 Olha o safadinho ali. Vindo que nem louco pra cima de mim. Ha! Dá nada, peste. Toma, hein. Toma. Aí se defende. Ah, não. Aí, aí é... Não, defender já é demais, né, tio? Defender a gente... Não é não? Quanto isso aqui gasta? Não gasta tanto, né? Surpreendentemente, não gasta tanto quanto eu achava. E outros. Ah, eles só apareceram mesmo aqui. Ok? Porque a gente não canta. Técnica de... Técnica de... Hã? Técnica de joguinho de luta. Sensacional. Técnica de joguinho de luta. Usa de novo o bagulho ali. Grande técnica de joguinho de luta. Usa de novo. Isso, garoteio. Muito bom. O senhor já era também. Cadê? O senhor tá vivo aí. O senhor, hein? Os senhores ainda estão vivos. Isso, ataca ele. Isso, 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 isso. Defende não, filho. Defende não que eu fico triste. Tome. Aí, pronto. Agora você aí também, meu colega. Pronto. Ufa! Foi todos. É, basicamente é isso aqui que a gente vai ter que lidar agora, né? Inimigos a rodo. Que bom que... É, escolhi esse lado. Prosseguir. Aí a gente volta aqui. Bom, esse outro lado... Ele é a mesma coisa. Então a gente só vai. Ah não, tem uns inimigos mais de boa. Ok. Esse lado os inimigos são mais de boa. Mas é um multirão de caveirinhas, né não? Imagino que seja. Porque um multirão de caveirinhas é muito mais de boa. Vamos fazer o seguinte. Ah, não veio vocês também. Fazer o seguinte... Ah, habilitamos já. Bora. Já habilitamos o que a gente precisava. Bora. Não precisamos mais ficar aqui. Tchau. É só o mapa que a gente precisava. Só queria um mapa. Ok, é isso mesmo. Isso mesmo é isso mesmo. Beleza. Mas é, como... Aqui é onde o pessoal começa a, tipo, falar assim... Começa a dar uma reclamada. Porque, tipo... É corredor com inimigos e... Cavalos leitores. Porque... Isso é algo que existe neste mundo. Cavalos leitores. Sábios. Cavalos sábios leitores. Cavalos sábios leitores. Obviamente que sim. Isso é algo que existe. Ah, tá. Só uma... Só uma passagem. Já foi? Já foi? É só um cavalo para dizer que... Olha. Está vendo esse bicho aqui? Eles existem agora no jogo. Beleza? Você pode encontrar com eles a qualquer momento. Beleza? Presta atenção aí, né? Aí aparece outro. Outros dois, aliás. Ih, rapaz. São cavalos leitores magos. Ó, não. Consegui roubar você? Pergunta? Se me falha... Se me falha a pergunta. Ah, essas caveirinhas chatas. Sai para lá, caveirinha chata. Caveirinha muito chata. Acho que é os mais chatinhos. Pronto. Synchron Pires B? Rapaz, vocês estão aprendendo uns negócios muito loucos, viu? Vocês estão aprendendo uns negócios muito loucos. Eu queria tentar roubar o menino ali, mas ele está cheio dessas caveirinhas chatas. Eu queria tentar roubar o senhor. Mantenha a mira. Mantenha a mira. Me ajuda aí, me ajuda aí, tio. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Acho que as caveiras não param, né? Acho que as caveiras não param. Você vai fazer alguma coisa? O que você vai fazer? Opa! Ah, ele fez alguma coisa, só que eu não consegui. Segura aí, tio. Ah, era ali. Droga. Tá, é no ataque da... Tá. É naquele ataque. Não, obrigado. Ataca... Ataca para frente. Para frente. Para frente. Ataque para frente. Ataque para frente. Não ataca letras de mim. Ataque para... Para frente. Faz ataque do livro. Isso! Boa! Ah, dois miúvos. É, só isso. Esperava mais. Estava com a ansiedade um pouco maior do que eu esperava. Tá, voltamos para um F? Ah, um F. Tá. Só isso. Tá, esperava um pouco mais de vocês, viu? Meus amigos, eu esperava bem mais de vocês. Eita, tem um bicho na parede ali também. Esperava bem mais de vocês, hein? Do que dois miúvos apenas. O senhor aí também? Dá licença. Os senhores eram mais difíceis em outras épocas, viu? O que é isso? Synchron B, o que é isso? Primeiramente, o que é isso? Ele faz um... Ele fica fazendo uma proteção de bagulho? Sei lá. Ah, vambora. Não preciso enfrentar. Não preciso, não preciso enfrentar. Ele não enfrenta. Olá. Senhores, com licença. Obrigado. Estou passando. Tá tudo bem. Tá tudo bom. Aí, fechou também aqui. Fechou o negócio. Oh, beleza. Acertou todo mundo. Rainha acertadora, hein? Nossa senhora, que ataque bom, hein? Ih, já putiu. Ok. Vamos ali, né? Senhor também. Ok. E é só isso também? Esse lugarzinho tá meio, né? Voltamos pra onde? Dois, dois, dois? Ah, agora que é o negócio aqui. Ah, tá. Deixa eu ver. Onde que eu tô? Eu tô no dois. Tô no dois F. Ok. Ah, tô aqui. Tô aqui. Aqui. Peraí, um F, três F. Meu Deus do céu. Ainda assim? Aqui é meio esquisito. Tem uma porta aqui. Somente. Somente uma porta ali. Ok. Agora a gente tá chegando nos lugares meio esquisitos. Meio estranhos aqui da... Onde tem portas, onde não tem nada. As bolotas começam a aparecer. Bolotas envenenadas. Dão um uncurse. E é só isso mesmo que tem aqui, né? Bolotas envenenadas de uncurse. É, bolotas envenenadas de uncurse. A guarda consegue... Dar algum jeito. Queria ver... Nossa, deu um chutão ali. Queria tentar, mas eu não consigo. Então só vambora. E é isso. Subimos para o três F. O três F? É aqui, eu acho. Onde eu tô? Eu acho que é aqui. Tá, tem gente aqui pra gente bater. Ixi, quase que eu entrei na... Eu ia falar quase que eu entrei na bola, mas isso não ia ficar muito agradável. A gente pode fazer isso? E resolver? Ah, tá ali os bichinhos ali, os maluquinhos. E aí, senhores maluquinhos, tudo bem com vocês? Opa! Dá uma... Ah, droga. Deu um uncurse. Não consigo atacar, não consigo atacar. Help! Help! Não consigo atacar, help. Ataque! E vai evoluir já! Nossa! Rapaz, evolui rápido, hein? Para mais um maguinho idêntico ao outro. Crystal Rod. Muito bem. Todas as evoluções de maguinho são idênticas. Muito bem. Cadê o caminho? É pra cá? Onde que eu tô? Tô aqui, tá. Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. E é isso. Dragão do trovão. Com licença, obrigado. Tá, tem um Emperor's Drone aqui. O trono do Imperador. Ah, deixa eu ver. Let's go to the upper part to find... Ah, other part to trace F. Ok. To the... Find... Ok. Tá. Temos um troninho aqui. Mais uma das cadeiras. Que também é um teleporte. Aparentemente. E temos baús. Muitos baús. Vem aí o... Abra esses baús pra nós. Abra os baús. Abra os baús. Bastante coisas. Como, por exemplo, éter. Vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Aço carbônico. Espírito Fuji. Acho que aqui é tudo os... Abrindo, vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Boa. Cristal negro, ok. Vê a sagrada, ok. E um memória esquecida, ok. Tem mais um ainda. Nossa, só tem... Rapaz. Abra aí. Mais um damantito e... Uma ferramenta cerimonial. Beleza. E é isso. Acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje no Emperor's Turn. No próximo episódio a gente continua explorando mais um Infinity Corridor. Que é simplesmente isso. O corredor infinito cheio de amigo. Basicamente é isso. Então... Ela tá me empurrando? É isso que eu tô vendo mesmo? Maluco. Sabia que você podia fazer isso não. Vejo vocês no próximo episódio de... É... Tem um teleporte aqui, né? Eu acho que eu vou voltar e comprar coisas. É, tem um teleporte aqui embaixo. Tem um teleporte aqui embaixo. Deixa eu ver. Trano do Imperador. Vou voltar e comprar poções. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer. E aí no próximo episódio eu vejo vocês... Com mais... Cadê? Aqui, até aqui, ó. Aê, boa. Então eu vejo vocês na próxima. Obrigado por assistirem. Valeu e falows. Falows. E aí... Obrigado.